E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal E galera, queria conversar com vocês seriamente Porque algumas meninas, eu sei que foram poucas Mas eu me importo com todas vocês E algumas de vocês falaram que queria mais foco no canal Queria coisas assim mais focadas no dose dupla, no projeto em si E eu e Amanda bolamos uma estratégia pra esses 24 dias finais do projeto Que vão ser vídeos mais ou menos 3 vezes por semana Sendo de dieta completa, de dicas de treino, de dicas de como afinar a cintura E coisas desse tipo, tá bom? E receitas também Coisas que ajudem você ou a emagrecer ou a ganhar massa Que é a finalidade do projeto, certo? Então a gente decidiu que a gente vai fazer isso sim Porque a gente começou esse projeto pra primeiramente ajudar vocês E eu criei um grupo no Telegram pra conversar com vocês Quando, claro, a gente puder conversar Não vou deixar nada certo aqui, tipo, de quando a gente vai falar com vocês Porque de vez em quando a gente tem um tempinho e vai lá e conversa com vocês, tá bom? Sobre algumas dúvidas que vocês tenham Ou ideias que vocês gostariam de ver nos vídeos Mas enfim, gente Eu queria só abrir esse vídeo pra falar isso pra vocês Porque o que vocês pensam é muito importante pra gente, tá bom? A gente se importa muito com a opinião de vocês E por isso, que mesmo que seja 5 pessoas que não estejam satisfeitas com o vídeo A gente vai lá e escuta vocês e muda E é isso, gente Espero que vocês entendam A gente vai fazer essa nova estratégia Então hoje vai ser um dia inteiro de dieta E juntamente ideias como ganhar glúteos A gente fez um treinão com uma atleta, o Wellness Que é uma das atletas mais, assim, conhecidas Que é a esposa do Rafael Brandão Que é a Karen, gente Ela tem um físico muito sinistro Ela já compete, sei lá quantos anos Só que como a categoria Wellness só vai poder ganhar o ProCard agora A partir de, se eu não me engano, março Ela nunca ganhou o ProCard dela por isso Mas agora ela vai se preparando pra ganhar esse ProCard E eu tenho certeza que ela tem muitas chances de ganhar Mas é isso, gente Bora pro vídeo Que hoje é o Thanksgiving antecipado Que a gente vai fazer com nossos amigos aqui E eu vou mostrar o que eu vou comer lá Que porque eu tô na dieta, né gente Porque aqui a gente não sai da dieta Por mais que saia de uma dieta um pouquinho Não, na verdade, bem diferente de como eu faço a preparação Eu tô tentando manter ela Porque sim, Nova York no dia Que a gente vai pra Nova York dia 11 de dezembro A gente vai com umas coisinhas ou outras Que a gente também vai mostrar nos vlogs pra vocês E a preparação começa com tudo dia 20 Porque a gente vai competir em março O meu biquíni tá sendo feito lá no Brasil Eu só vou mostrar pra vocês quando ele ficar pronto E quando eu recebê-lo Que vai ser em janeiro Mas eu tô muito empolgada porque ele vai ficar lindo Lindo, 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 lindo E vai combinar muito Migo Porque eu sempre quis competir com essa cor E eu nunca competi Então vocês vão ficar Vocês vão ficar chocados Porque você é uma cor muito bonita E eu tenho duas competições em mente Que vai ser no começo de março E uma no meio de março Mas ainda não temos nada certo ainda Porque o calendário de competições só sai No começo do ano No finalzinho desse ano Então a gente vai, claro, anunciar pra vocês Assim que a gente souber a competição Conversando com o Coach Rubens e tudo isso E vou falar tudo que eu vou usar pra vocês Do suplemento Inclusive, falando sobre suplemento Eu queria falar pra vocês uma coisa Uma novidade Que não é só porque eu sou patrocinada, gente Eu juro É uma novidade que pode mudar a vida de qualquer pessoa Porque eu, por exemplo Eu, quando eu compito Eu tenho que usar isso E eu tenho que pesquisar, pesquisar, pesquisar Pra conseguir Mas a Dragon lançou o Dry Up Que é um diurético natural Muito, muito bom E é o Dry Up Que é um diurético natural Muito bom Mas, gente Vocês não vão acreditar O que a Dragon tá lançando Simplesmente hoje, quinta-feira A partir das 6 horas Black Friday Promoção de 40% E mais 10 com o meu cupom, gente Então, assim É uma promoção insana Então vão correndo lá no site E não percam a sua oportunidade Porque não vai durar muito tempo, gente Vocês sabem que alguns produtos da Dragon Que vocês reclamam muito Saem rapidamente do ar Por quê? Porque as pessoas compram e já saem Então vão lá e aproveitem Eu vou começar a utilizar ele Quando eu tiver em preparação Claro, pra tirar aquela retenção líquida Vocês sabem que fica aquela retenção na barriga Tô usando também o Viper O Black Viper Eu uso ele a preparação inteira Utilizando o Fematope atualmente, tá bom? Eu tô gostando bastante dos resultados E, claro, o Eisenforma Que é o Whey Protein da Dragon Que é muito gostoso Qualquer pessoa que usa gosta E o Vans Que é meu pré-treino Eu não uso o Venom atualmente Por quê? Porque eu tô usando o Viper Então eu prefiro optar Ou um ou outro Porque ele é bem forte, tá bom, gente? Então vai sim No começo pode até Deixar você um pouquinho enjoada Pelos três primeiros dias Pode deixar você um pouquinho tonta Mas é só no comecinho Só nos primeiros três dias Depois você se acostuma E já fica normal, tá bom? Mas ele tira totalmente o apetite E por isso Por causa dele Que eu consigo fazer O meu jejum intermitente Que eu só vou comer Uma da tarde Às duas da tarde E isso me ajuda muito Porque eu tenho muita fome Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu tô levando pra lá E é salada Bastante salada aqui Eu fiz esse purê de batata Que eu vou mostrar lá Pra vocês quando ficar pronto E como sempre, gente Eu levo pra todo lugar A minha bolsinha térmica Eu não sou patrocinada Nem nada Só tô realmente É porque eu levo pra todo lugar mesmo Aí tem algumas coisas Aqui dentro É mais salada Tem pasta de amendoim Tem barrinha de proteína Tem cookie Que é pro Lucas E algumas outras coisas, gente Partiu Que eu vou mostrar a vocês O que eu vou comer lá Enquanto todo mundo Come um monte de besteira Que eu vou mostrar a vocês Que eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar a vocês Que eu vou mostrar a vocês Ai meu Deus Amiga, mas vai tá gostoso Vai tá bom Um, dois, três e... Vira com tudo Agora bate Caiu, caiu Bate Ai meu Deus Vai, vai, vai Olha que lindo Caraca Que lindo Feet, amiga Feet? Não, nada Feet Aaaaaah Zero carbo Sabe quanto eu vou poder comer disso? Cara, meu Deus Ah, mas tô perfeito Não, mas ele era pra ter esse formato aqui Ah, é Você quer champanhe? Não tá pequeno O que é isso, gente? Não é isso Não, filha Ela pediu paninho da tia Ok, galera Essas foram as minhas escolhas Vegetais Peru Salada E esse purê de flor Mas olha aqui o que tem Que? Como faz? Pega com a colher Essa aqui Com essa? Com essa? Eeeeh O que é isso? O que é isso? Peraí O que é o que é o que é? É Oitinho aqui, gente Então eu quero falar um pouquinho pra vocês De dicas De como Você pode aumentar seus glúteos Eu comecei a treinar faz 3 anos E realmente eu não tinha glúteo grande Quando eu comecei a treinar Eu tinha bastante gordura acumulada e tudo Mas assim, construí o meu glúteo foi Por causa dos treinos, dieta, tudinho E claro Claro que tudo é prática, tá bom? Eu, Ana Carla, gosto muito de treinar glúteos Dias de glúteos E eu vou mostrar nesse vídeo Vários exercícios Que você poderia usar no seu treino de glúteos Que serviria pra aumentar eles E claro que Os suplementos ajudam também Como o Femotrop da Dragon Ele ajuda no ganho de massa magra E sem efeitos colaterais Como os anabolizantes tem Então gente, o Femotrop é uma ótima opção Pra quem quer ganhar massa, tá bom? Eu tô utilizando agora É, eu vou começar a minha preparação dia 20 E eu vou começar a tomar o Black Viper Novamente, já parei agora Eu preferi parar agora Pra quando eu tomar novamente dia 20 Dar aquele up E retornar o Black Viper Então por enquanto eu tô usando só o Femotrop E vitamina C Esse tipo de vitaminas Muito vitamínico Vou começar também o Dry Up Que é da Dragon Que é pra tirar Essa retenção líquida que eu tô tendo Por causa da menstruação Por conta de Outras coisas Estresse principalmente Causa sim retenção líquida Então eu vou começar Eu comecei na verdade A 2 de ontem O Dry Up Que a Dragon lançou E eu suei que nem Meu Deus do céu Nunca suei tanto Em toda a minha vida Então eu vou utilizar ele por 10 dias E vou dizer no décimo dia Pra vocês O resultado final Claro E eu vou dar dicas nesse vídeo De como crescer seus glúteos E claro Perguntar pra pessoas Que tem experiência com isso Então vocês podem ver sim Um glúteo um pouco grande Pra minha categoria Atualmente Que é biquíni O meu glúteo sim É grande E eu tenho que perder bastante Gordura dele Pra quando eu compito Quando eu compito Ele não fica Pequeno Mas ele fica No formatinho mais redondinho Menos gordura E isso Deixa o meu físico Mais estético Mais assim É porque eu tenho massa nele Então se você não tiver massa nele E simplesmente perder a gordura Você vai ficar com um bumbum menor Consequentemente Se você perder a gordura Certo Então vocês tem que cuidar disso Pra quando vocês secarem Vocês não perderem todo O glúteo que vocês tem E ficarem com medo É por conta que você não tem A massa magra suficiente Pra que ele fique Aquele redondinho bonito O físico mais bonito Entendeu Foga quando você secar No cutting Você também treinar pesado Gente Porque vocês tem que construir Aquele glúteo Aquela massa no glúteo Pra poder Quando você secar Ficar bonito Entendeu Ok galera Outra dica é Mesmo quando você viaja Vai pro trabalho Faz coisas da vida Por exemplo Natal Thanksgiving Ok Você vai sair da dieta Não sei Isso vai depender Das suas escolhas Tá bom As minhas escolhas Sempre são as mais pensadas Eu quando estou com muita Tipo assim Muita vontade de provar Alguma coisa Eu provo Tá Claro Quando eu não estou Em preparação Como eu estou agora Não estou em preparação Se eu quiser comer alguma coisa No Thanksgiving Eu vou comer Fora da dieta Mas assim Eu sou uma pessoa muito controlada Eu sei sim Como o meu metabolismo Trabalha Eu sei Como o meu metabolismo É lento Então O que eu faço As melhores escolhas Eu estou indo para a casadora do coach Vai ter Thanksgiving lá Que é uma data muito assim Comemorada aqui nos Estados Unidos Tem muita comida E a gente comer Certo? Então o que eu vou fazer Eu vou levar algumas coisinhas Que eu sei que vai me ajudar muito Com mais que eu como uma coisinha ou outra Eu vou ter a minha dieta perfeita lá Que vai ser Whey Como vocês sabem Whey eu levo pra todo lugar que eu vou Eu vou levar Turkey moído Que é peru moído Limpo Que eu congelei Pra ir na viagem Começam duas horas e meia de viagem Ele vai descongelando Um monte de saquinho de frango Que foi uma ideia Da minha amiga Amanda Linda Que eu fiz também Pra levar pra viagem Levando aqui embaixo Ovo E eu vou levar Arroz pra fazer Lá Vou levar Queijo cottage Sem gordura Fat free Esse queijinho aqui é muito bom Vou levar Várias Barrinhas de proteína Pra quando a gente estiver naquele momento De querer um doce Ou Quando a gente estiver No carro A gente pode comer uma barrinha Que vai estar tudo certo Tem que ser uma estratégia boa Vou levar aqui Biscoito de arroz Tá Uma ótima dica pra vocês Quando viagem Vão pro trabalho E não saindo da dieta Gente Porque por mais que vocês Comem uma besteirinha aqui Uma besteirinha lá Vocês estão na sua dieta E no final do dia Você come aquela besteirinha Então não vai fazer tão mal Como faria Se você comesse o dia inteiro De besteira Tá bom Então aqui sua dica Ok minhas queridas E queridos Já chegamos na casa do coach Foi 4 horas e meia de viagem Porque a gente estava muito engarrafada Na estrada Infelizmente Está ali a mansão Zona do coach Rubens E agora a gente vai comer Que já são 5 horas da tarde Pra ir pra academia Bora com a gente Refeição pós treino Pós treino não Refeição pré treino Gente Mingauzinho aqui Bem do seu sem graça Porque eu só coloquei Pás de amendoim E aí amiga Uma bananinha Não cabe aí Eu coloquei Não amiga Não posso comer com muito carbo Eu coloquei É com 50 gramas de panela Ahn Canela Banana, canela Pás de amendoim 25 gramas de pás de amendoim Caramba Tu está sentando Pás de amendoim Gente é isso A gente vai treinar agora Eu vou andando pra academia Quem que é andando pra academia? Eu Eu Academia 15 minutos andando aqui É perfeito E não está quente aqui Então vai ser uma boa andada Que a gente vai já fazendo cardio E depois a gente vai no nosso mercado Que a gente tem que comprar umas coisinhas Pro Thanksgiving Que é amanhã Que é aquele jantar Que eu mostrei pra vocês A gente fez lá na família de Miami Agora é a família de Orlando E claro que a gente vai se controlar de novo Como vocês viram A gente se controlou ontem E é isso Partiu a academia Gente a gente vai começar aqui o treino A gente vai treinar com a Karen Wellness Não se tornou pro ainda Porque ainda não teve o growing É não tem profissional ainda Mas se tivesse Ela já teria se donado Ah obrigada Então gente bora treinar com ela Não sei se a gente vai aguentar Porque né Com certeza Mas eu vou estar o treino Para o outro I just want to love you Just want to hold you Just want to be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Oh take me away I want you for myself Every single day You said that my world's on fire You said that my world You said that my world's on fire Ok galera, treino finalizado A gente fez um treinão de glutãos Pra vocês verem Que vocês podem ver Essa aqui é a Miss Glutio Olha o tamanho do glutão dela E a gente vai ficar assim Porque a gente vai começar a preparação dia 20 de dezembro com tudo E a Amandona vai mostrar a vocês Que ela pode com o bundão dela Espero que vocês tenham gostado desse treino E a gente vai agora comer Arroz, frango E 3 claras de ovo Ok gente, como eu falei pra vocês Eu vou dar dicas de como crescer os glúteos E eu tenho que perguntar pra essa garota Que tem Mostra aqui teu glúteo Tu tem como falar dicas pras pessoas aqui Como o seu glúteo cresceu durante esse processo Como atleta Carlinha, minha dificuldade O que os árbitros falaram ano passado Esse ano que eu competi Foi melhorar meu glúteo Na verdade eu teria que secar mais E claro né, eu tenho Eu sou diferente de você O formato do meu glúteo Ele não cresce em cima, ele cresce mais embaixo Então o que aconteceu? O Rubens acabou focando mais no glúteo Eu treinei, agora eu treino bastante glúteo Quando eu faço quadríceps Tô fazendo glúteo, mas ao mesmo tempo ele já dá exercícios isolados para glúteo Quando eu faço posterior A mesma coisa, faço posterior e faço glúteo Entendeu? Então uma coisa que as pessoas pensam muito Quando você faz exercícios isolados para o glúteo Não faz diferença, mas isso não é verdade Tem pessoas que sentem diferença Eu sinto por exemplo Tem pessoas que não façam exercícios isolados Não dá em nada Eles falam muito de caneleira Eu usei caneleira por muito tempo Lógico, você faz um agachamento pesado Faz um treino mais pesado e deixa Para usar a caneleira no final No final Só para fazer aquela finalização Depois de ter treinado pesado O agachamento, todos os exercícios compostos Mas tira esse mito da cabeça Que não é para treinar exercícios isolados É bom sim, e a gente na prática Faz isso Então, gente A gente sente sim A Munda também faz, né Munda? Olha isso A mulherada é bonita Gente, eu queria finalizar esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei E claro que em outros jogos eu vou dar mais dicas para vocês Porque isso é uma coisa que é com o tempo, tá bom? Que você vai conquistar Claro que com bastante treino, bastante dieta Anos de treino, tá bom? Então foquem nisso, gente Foca na sua dieta, foca nos seus treinos Foca em exercícios isolados É isso, gente E eu também queria avisar, antes de finalizar esse vídeo aqui Que a Mitty tá com uma mega promoção De 25 a 70% No site inteiro, gente Vocês não podem perder essa E mais 22 peças femininas novas Que vão lançar junto com esse desconto, gente Então corram lá no site Porque vocês sabem que a Mitty lança e já sai E não volta mais Porque eles só lançam uma única vez Por exemplo, esse top aqui meu Vai estar lá no site É lindíssimo Amo Da coleção nova Então corram lá Coloca o link Vai estar aqui na descrição do vídeo E usem o cupom LP Para esse desconto, tá bom, gente? Não vão esquecer Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau